Uma boa dica para a prova de ciência da natureza quanto ao componente física seria dar uma revisada na parte de energia. Antes de mais nada, é bom salientar, a energia não se cria, não se perde, apenas se transforma. Então, uma boa dica para estudar um pouquinho a energia seria revisar a parte de energia mecânica, no que tange a parte de energia cinética, que está sempre associada à velocidade, nunca esquecendo também que essa velocidade representa uma relação quadrática, ou seja, uma pessoa que corre, ela está dotada de energia cinética. Uma outra forma da energia se apresentar é quanto à energia potencial gravitacional. Essa energia depende da altura. Então, lembrar que, em relação à energia potencial gravitacional, ela é uma relação linear. Isso quer dizer o quê? O dobro da altura, o dobro da energia potencial. Ainda falando de energia mecânica, poderíamos ainda relacionar a energia elástica, potencial elástica, que é aquela energia que está relacionada com as deformações. Então, todo o sistema elástico, quando se deforma, tem energia elástica armazenada. Não esquecer também que eu posso relacionar estas três grandezas através do quê? Do princípio da conservação da energia mecânica. As energias se conservam, uma se transformando na outra. Nunca elas se perdem e nem se criam. Sempre uma conservação.